Economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, culpou as desonerações pela queda na arrecadação. Conosco por aqui, seja bem-vindo, Luiz Arthur Nogueira. Luiz, esse diagnóstico de Haddad está correto? Explica pra gente. Adriana, aqui a gente explica e descomplica a economia. Bom dia a todos. Olha, o ministro tem razão. De fato, o Brasil tem desonerações que ele chamou de caóticas, que derrubam a arrecadação. Mas eu vou mostrar pra vocês que o ministro da Fazenda é parte do problema. Vamos entender o que está acontecendo. O Brasil tem um sistema tributário caótico, complexo e muito caro. A gente paga muito imposto e os últimos governos, em vez de resolver o problema, em vez de simplificar e reduzir a carga tributária, os governos decidiram fazer gambiarras e criar exceções, que são as chamadas desonerações. Então, por exemplo, hoje o Brasil tem desoneração setorial. Alguns setores da economia pagam menos impostos. O Brasil tem hoje desonerações regionais. Algumas regiões do país pagam menos impostos. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus. E o Brasil tem alguns regimes tributários especiais. Por exemplo, o Simples Nacional. Micro e pequeno empresário pagam hoje menos impostos. Muito bem. Quando você tem muitas desonerações, muitas exceções à regra tributária, obviamente cai a arrecadação, porque muita gente deixa de pagar impostos. Então, nesse aspecto, o ministro da Fazenda tem razão. Se você tem muitas desonerações, a arrecadação do governo vai cair. Ocorre que o próprio governo Lula acaba de criar uma nova desoneração setorial. Acabou de reduzir imposto para o setor automotivo, com o objetivo de aumentar a venda de carros com valores de até 120 mil reais. Ou seja, o ministro da Fazenda está contribuindo para piorar o sistema tributário. Qual é a solução? A reforma tributária precisa debater se esse monte de gambiarra, se esse monte de exceções ainda fazem sentido. Separar o joio do trigo para que a gente melhore e simplifique a carga tributária. Agora, para concluir, Adriana, esse ano a arrecadação vai cair. Vai cair porque o Brasil vai crescer muito menos do que cresceu o ano passado. Ou seja, é papel também do ministro da Fazenda buscar formas de cortar gastos. Não dá para resolver todos os problemas das contas públicas só pensando em aumentar a receita. O Brasil também precisa reduzir despesas. Claro. E Luiz, como se comportou o mercado financeiro de ontem para hoje, o último dia de maio ontem, né? Ah, foi o último dia, Adriana. Foi um dia terrível no mundo inteiro. Mas tem uma explicação. Havia muita incerteza sobre a votação da suspensão do teto da dívida americana lá na Câmara dos Estados Unidos. Como você acabou de noticiar aqui no Jornal da Manhã, houve um sucesso, foi aprovado. Isso certamente vai gerar um grande alívio hoje. Mas ontem, infelizmente, foi um dia em que todas as bolsas caíram na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, inclusive aqui no Brasil, conforme a gente vai ver na tela, quem nos acompanha por imagens, foi um pregão muito ruim, uma queda de 0,58% aos 108.335 pontos do nosso índice Bovespa. Com isso, no acumulado do ano, a Bolsa Brasileira voltou a gerar prejuízos de 1,3%. No próximo gráfico, a gente vai ver o mercado de câmbio. O dólar subiu 0,64%, valendo R$ 5,07. O euro vale R$ 5,42. E o bitcoin caiu pouco mais de 2%, valendo em torno de R$ 27 mil. Hoje, quinta-feira, felizmente, com essa notícia positiva de que foi aprovada na Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos a questão da suspensão do teto da dívida americana, hoje, certamente, Adriana, teremos um dia positivo no mercado financeiro. Aliás, as bolsas europeias já abriram em alta nesta quinta-feira. Melhor assim, né? E a gente segue acompanhando a economia aqui no Jornal da Manhã. Até mais tarde, Luiz Arthur Nogueira.